É voltar lá. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente as atas de civis menores de 16 anos. Ponto final. Em hipótese alguma, nenhuma, de forma alguma, de jeito nenhum, um menor de 16 anos pode adquirir capacidade civil para seus atos. Está vendo? A lei é clara. Mas eu perdi a mãe. Eu perdi mãe e pai. Não pode. Não pode. Ponto final. Acabou. Por quê? Porque o artigo 4º já fala, ó, que é relativamente maiores de 16 e menores de 18. Esses aqui, eles entram no artigo 5. Aí, ó. Né? Cessará para os menores a incapacidade? É os menores relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes, de forma alguma, não tem jeito, não tem conversa, é e ponto final. Eles são incapazes e ponto final. Lembrando, antes de responder as perguntas, lembrando, tá? Fui muito claro com relação a isso aqui para vocês. E isso, eu estou falando de maioridade civil. O que é maioridade civil? Pode assinar contrato, pode receber herança, pode receber doação, pode ter uma conta sozinho num banco. Nós estamos falando de negócios civis, de maioridade civil. Maioridade eleitoral é outra coisa. É aquela que quando você completa 16, você adquire o direito de votar. Vota se quiser. E quando completa 18, você é obrigado... Desculpa. É obrigado a se inscrever. E é diferente da maioridade penal, que é 18 anos e ponto final. Ah, e uma dúvida que todo mundo sempre tem é carteira de motorista, carteira de habilitação, carta ou o nome que dá, CNH, o nome que cada um dá. Mas, carteira de motorista, habilitação para dirigir. Segue o código penal. Então, é 18 anos e ponto final. Professor, mas eu fui emancipado. Você foi emancipado civilmente. Você pode assinar um contrato. Pode assinar a matrícula da escola, por exemplo. Mas não pode tirar a carteira de motorista de forma alguma. Porque a carteira de motorista é ligada ao código penal. Respondi! Respondeu sim, obrigada. Nada, fala. Eu tenho uma dúvida sobre isso. É que quando eu estava vendo os vídeos, eu entendo em uma questão. Porque a gente vê muito, tanto no jornal, quanto em algumas coisas, a gente consegue ver pessoas que tinham 16 anos, 15 anos, era menor de idade, mas no juiz, eles fizeram uma coisa de errado. Mas no juiz, eles foram considerados como maior de idade. Como que isso funciona nessa questão? Vamos lá. No Brasil. Vou falar Brasil. Brasil não tem isso. A maioridade penal começa aos 18 anos, é o que o código penal fala. Artigo 2º do código penal. Isso não me engano é? É. Artigo 2º do código penal. Então, pelo código penal, não é 18. Alguns países já não. Alguns países, eles têm essa capacidade de, dependendo do tamanho do crime que se fez, o braço estende até a idade do cidadão. Por exemplo, matei uma pessoa. Matei alguém. No Brasil, tenho 16 anos, matei alguém. No Brasil, você é condenado, tudo, você não vai preso. Você nem é condenado, desculpa, você é apreendido e te manda para a Fundação Casa, carezando, para a instituição de recuperação de delinquentes, de marginais, de jovens infratores, que é a palavra correta. Isso no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Matou alguém, matou, deliberado, teve dolo, teve. Então, estende a ele e aí ele é condenado. Ele vai para a cadeia, cadeia é o mesmo. No Brasil, isso não acontece, porque o código penal proíbe. Ele coloca que a maioridade penal se inicia aos 18 anos. Professor. Oi, está bem baixinho. Oi. Dá para me escutar agora? Opa, me orou muito. Mesmo se ele estiver emancipado, ele vai responder dessa forma que o senhor falou, não vai? Isso, é o que eu falei. A emancipação, ela te dá capacidade civil. Por exemplo, um emancipado pode casar. Vocês sabem, no Brasil, o casamento sem consentimento dos pais só com 18 anos. Mas o cara tem 16, emancipou, a menina tem 16, emancipou, pode ir lá e casar. E os pais precisam nem saber, ponto final e acabou. Isso só vale civilmente. Agora, penalmente, não. Penalmente, há 18 anos e ponto final não tem nada taxativo, não. Entendi, muito obrigado. Para vocês terem uma ideia, como que isso é sério. Vocês vão chegar lá ainda, eu já passei tem uns anos disso, mas vocês vão chegar lá ainda. No dia, um dia anterior a completar 18 anos. Um dia antes. Você foi lá e cometeu um crime. Matou alguém. 23h59. Pela teoria brasileira, quando você atira em alguém, o que vale é o horário do ato, o dia e o horário do ato, e não o dia e o horário do resultado. Eu fui lá, tenho 17 anos, 364 dias, 23 horas e 58 minutos de vida. E, pumba, dei um tiro na pessoa. A pessoa foi para o hospital, está em coma. Eu completei 18 anos. No dia seguinte, ao completar 18 anos, a pessoa morre. Eu ainda sou jovem infrator. Cara, mas você tem 18 anos. Não tem importância nenhuma disso. Nada. Eu vou ser julgado pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e não vou ser julgado pelo Código Penal. Por quê? Porque no Brasil, pela teoria do crime, coisa que a gente não vai ver, eu só estou dando um exemplo, não preocupa com penal, que nós não vemos penal, o administrador não precisa saber penal. Mas no Código Penal, o que vale na teoria do crime, no momento do crime, que hora que o crime ocorreu, é na hora da ação, e não na hora do resultado. O Código Penal ainda fala, o crime resta imputado na hora da ação, independente de quando se deu o resultado. Então, é na hora da ação, é a teoria da atividade. de tão grave que é esse negócio do enquadramento de idades. Agora, emancipação não tem nada a ver com isso, emancipação é civil, e é contrato, é dinheiro, é herança, é outra história. Mais alguma coisa, antes de eu continuar? Professor? Oi? E se eu, por exemplo, eu atiro na pessoa, e ela não morre, ela fica com sequelas gravíssimas, não tem, não tem, não vai acontecer nada, ele não vai nem pro instituto lá? Vai, porque ele fez uma tentativa. Outra coisa que o Código Penal coloca, existem crimes no Brasil, que eles aceitam como crime, o ato de tentar. Então, você tem tentativa de homicídio. Por quê? Você tentou matar, se você não conseguiu, é outra história. Mas você tentou, então você responde pela tentativa. Então, é um grupo de crimes que você precisa de uma ação, que a ação pode ser de um jeito e pode acontecer de outro. Por exemplo, não existe tentativa de tráfico de droga. Se tráfico de droga é o crime, onde uma pessoa vem de entorpecente com o outro, não tem a tentativa, ou vendeu ou não vendeu. Ah, ele tentou vender, mas não deu certo. Não, não tem a tentativa de tráfico de droga. Mas você tem tentativa de homicídio, você tem tentativa de roubo, tentativa de furto. Para quem não sabe a diferença, furto é subtrair coisa alheia móvel. Botei no braço, fui embora. Roubo é subtrair coisa alheia móvel com o uso de violência. Me dá seu celular. Então, quando vocês verem furto e roubo, a diferença é essa. Furto é quando alguém vai surrupir, aí você só percebe depois. E roubo é quando alguém mete um 3-8 na sua testa e fala, me dá sua carteira. Aí é roubo. Esses, tem a tentativa? Tentativa de roubo? Tem. 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 O cara vai lá e mete. Tentativa de furto? Tem. O cara está na casa, tentando pegar, a gente abre a porta, chega em casa e vê a porta arrombada, e o cara sai correndo, não levou nada. Mas se a polícia pegar, tentativa de furto. Esses crimes têm a tentativa. Então, nesse caso que você me falou, eu tentei, mas não consegui, eu sou apenado pelo ECA, se eu for menor de idade, eu continuo sendo apenado pelo ECA, como tentativa de homicídio. A justiça coloca assim, é crime análogo. Crime análogo à tentativa de homicídio. Crime análogo ao homicídio. Por quê? Porque eles não, pelo ECA, eles não são imputados nada, terminou o tempo lá na casa de recuperação, ele sai com a ficha limpa e com o final. É como se nada tivesse acontecido. Por isso que ele comete ação análoga. Ele comete uma ação parecida. Gente, um pouquinho só. Bom, vamos lá. Mais alguma coisa? Posso continuar? Acho que não, professor. Em decorrer da aula, acho que isso é de mais dúvidas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Lembra que eu falei, isso aqui vocês têm que entender. Vocês entenderam a comoriência? Sim, sim. Então, tá bom. Vou acreditar que todo mundo entendeu, tá? É muito importante a gente também não ver direito sucessório, para nós não interessa muito direito sucessório, mas a comoriência é muito importante, principalmente quando a gente está pensando em... Eu trabalho numa empresa, né? E aí, vira aquela confusão de quem morreu, quem não morreu, quem morreu primeiro e depois, aí vira aquele negócio. Fala. Professor, uma pergunta. A comoriência é quando dois indivíduos morrem, mas não sabe quem morreu primeiro, né? Exatamente. Exatamente. Professor? Oi? Eu não entendi muito a decretação de ausência. Tá. Vamos lá, então. Como eu falei para vocês, agora é a hora da gente tirar as dúvidas. Eu estou aqui. Se a gente ficar só nas dúvidas, não tem importância nenhuma, não. Então, vamos lá. Primeira coisa para a decretação de ausência. O que é ausência? A pessoa simplesmente desaparece. Derrete. Some. É abduzida. Sei lá. Sumiu. Desapareceu. Quando acontece isso, você não pode deixar o vácuo. Não pode deixar um vácuo. Como vai deixar um vácuo? Imagina, por exemplo, eu estou trabalhando para uma... Vamos imaginar a nossa escola. Eu fui abduzido. Sumi. Vai deixar sem professor? Até quando? Não sei. Como que nós vamos deixar sem professor? O professor sumiu. E agora? O que a gente faz? Nesses casos, é que eu falei, é como se dá a ausência. Existem vários tipos de ausência no direito brasileiro. Vamos começar a ver cada uma delas. Que é essa aqui, né? Que é a morte presumida quanto aos ausentes, né? Nos casos que a lei autoriza. Beleza. Vamos ver, então, quem são os ausentes para vocês entenderem. Ó. Aqui são dois casos claros de ausência que a gente... Aliás, dois casos claros de morte presumida que não precisa nem da decretação da ausência. Nadinha. Primeiro, se for provável perigo de morte, quem está a perigo de vida, imagina o avião caiu, bum, bum, explodiu, caiu lá no mar. Buscou um mês, não achou ninguém? Ah. Está morreu, né? Um mês debaixo d'água? Não tem como alguém estar vivo sem dar sinal de vida? Então, esse, a gente já declara a morte direto. E se alguém estiver na guerra? Passou dois anos da guerra, a pessoa não voltou, não me encontrou, declara a morte. Eu não sei se vocês viram, é um filme mais antigo, que o nome até nada tem a ver com o cara, com a situação. Que no Brasil ficou um náufrago. Que é interessante, porque o Tom Hanks, que é o ator principal, ele não é um náufrago. O que caiu na ilha foi o avião. E não o navio. Então, não dá para ser náufrago. Mas, traduções brasileiras, tudo bem, vamos embora, segue o jogo, segue o barco. Ele fica um bom tempo nessa ilha, tudo lá jogado, e um dia acham ele. Um dia alguém salva. E o tempo foi assim, anos, eu não lembro quantos, não lembro. Mas foi anos. E salvam ele. Quando ele volta à vida, ele descobre que a esposa dele tinha casado de novo, ele descobre que ele estava morto, ele não tinha nem documento. por quê? Porque ninguém sobreviveu da queda daquele avião. Só ele. Ele ficou anos sem ser achado. Então, morreu. Morreu. Morreu fazer o quê? Então, existe isso? Existe. Claro que existe. É normal. Tem outros casos. Cadê? 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 Onde eu pus? Será que pus lá na frente? Ou será que eu abri o slide errado? Professor? Oi? E o que acontece com a pessoa quando isso acontece? Não falando só da vida dela, mas falando sobre os documentos dela. Ela tem que fazer tudo de novo? Desde até o nascimento? Sim. Tudo de novo. Nossa. É, tem que fazer tudo de novo. É como se ela, como se ela não tivesse nascido. Entendeu? Aí, ela vai retomar os documentos, com a vida dela, tudo normal. Entendeu? Vai pegar tudo de novo. Mas é vida nova. Vida nova. Fazer o quê? Bom, vamos para os outros casos. Eu acho que eu abri o slide ou eu não salvei o que eu preparei. É o artigo 6, professor. Se eu não me engano. É o artigo 6, se eu não me engano, que é, espera-se cinco anos e se ela voltar, tem direito, sabe? Eu acho que é o artigo 6. Professor, posso fazer uma pergunta, Zé, do Pet? Qual que é o setor do repositor de estoque? Oi? Qual que é o setor do repositor de estoque? É estoque mesmo. Ah, estoque, você está... É estoque. É o slide errado esse aí. Não sei. É, ele é estoquista. É, e eu abri o errado, né? Sim, era um azul que você tinha passado na aula. É. Aqui, achei, achei. Eu coloquei no lado errado. Coloquei na ordem errada. Mas achei. Aqui, ó. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela ver notícia, aquele... Agora é o seguinte. Não é nem o acidentado, nem o da guerra. Ah, outro caso. Por exemplo, um velhinho de 80 anos com Alzheimer. Desaparece. Passa 15 dias, ninguém acha. Um mês, ninguém acha. Ele estava correndo perigo de vida. Provavelmente. Vai saber o que aconteceu. Também pode decretar a morte. Nesse caso agora do 22 que nós vamos falar, nesse tipo de ausência que deveria estar lá em cima e não aqui, depois eu vou ter que recolocar no zejo. O que acontece? A pessoa foi embora. O caso do cara que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Derreteu. Sumiu. Como eu falei, foi abduzido. Sumiu. Nesse caso, se ele desapareceu do domicílio sem dela deixar a notícia. Não deixou representante ou procurador para administrar os bens. Não deixou ninguém. Simplesmente pegou, vazou, desapareceu e não deixou ninguém para fazer nada. Então, não deixou representante. Não deixou ninguém ou procurador o juiz requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público declarará ausência e nomear-lhe a curador. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Vamos imaginar, imagina uma família X, para não botar ninguém no buraco, imagina uma família X, pai, mãe, três filhos e o pai é dono de uma empresa e é ele quem tem os direitos sobre essa empresa. Ótimo, maravilha, está lá, tudo bonitinho, tudo jóia. Um belo dia esse cara desaparece, some, derrete no mapa. Coisa que a gente não imagina, mas que acontece, é muito normal de acontecer. Aconteceu com a irmã do Victor Belfort, aquele lutador de MMA. Sumiu. Sumiu. Simplesmente. Um dia, saiu, pegou carona com uma amiga, saiu, conseguiu encontrar com ela, foi para um lugar com ela e sumiu. Deve ter, uns 15, 16 anos que a menina virou pó. Quando acontecer isso, vamos imaginar que aconteceu isso com o pai da família X. Aconteceu. Poxa vida, e agora? Ele é o dono da empresa, ele controla a empresa, ele quem tem direito das coisas da empresa, a gente não sabe o que aconteceu e agora? Deixou a representante? Não, não deixou. Deixou o procurador? Não, não deixou. Então, o que pode fazer? Ou a família, ou o Ministério Público pode ir lá e pedir para o juiz, o seu juiz. Ó, o cara sumiu. Tem um mês que o cara desapareceu, não dá notícia, ninguém sabe, a última vez que ele foi visto foi na porta de casa, entrou num carro desconhecido e nunca mais ninguém ouviu falar dele, não sabemos, não sabemos o que aconteceu. Mas não sabemos, não sabemos, pode ter acontecido qualquer coisa, pode ter acontecido de tudo, mas a gente não sabe o que aconteceu. Nesse caso, nesse caso, que é o primeiro exemplo lá da ausência, como eu falei para vocês, o artigo sétimo, ele não decreta a ausência, naquele caso a morte presumida, aqui não, aqui o juiz fala, ó, eu não tenho certeza nenhuma que ele morreu, eu não tenho motivos para acreditar que ele morreu, ele estava com câncer terminal? Não. Ele tinha alguma doença que ele não queria que soubesse, estava com AIDS, alguma coisa? Não. Ele estava em depressão, podia querer se matar, catar o carro, se jogado no penhasco, e desafio. Não. Então, eu não tenho, ele não está correndo perigo de vida. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar vocês é o seguinte, eu vou declarar ausência. O que que é? Quando morre, você rasga o documento do cara, morreu. Quando está ausente, você pega o documento e guarda em uma gavetinha. Fica aqui. Pode ser que daqui a pouco nós vamos precisar do ser. E é isso que o juiz faz. Ele, ó, então, a pessoa está ausente, ela não morreu. Posso até voltar lá para vocês verem a diferença, vamos lá, depois eu desço, não estou com pressa, está tranquilo, já pôs no lugar errado mesmo, então, vamos embora, depois eu conserto isso. Ó aqui, a vida, né, termina com a morte, o, certo, pode ser declarada a morte presumida, o que é isso? Ah, o cara está em perigo de vida, o cara foi para a guerra, tudo, presume que ele morreu, né, gente, ó, tudo indica que ele morreu, aqui não, aqui o cara simplesmente sumiu, o juiz faz toda a averiguação, olha tudo, confere tudo, 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 percebe que não tem risco de vida nenhum, não tem nada que caracteriza a presunção da morte, ou a morte, talvez morreu, quase certeza morreu, ele fala, não, vamos fazer o seguinte, essa pessoa vai ficar ausente, nós vamos deixar ela quieta aqui, só que, tornar a pessoa ausente, não significa desfazer todos os, as coisas que ela tem, todos os negócios que ela tem, desfazer todos os contratos que ela tem, não significa isso, significa apenas que naquele momento, naquele instante, aquela pessoa não tem como se, se, declarar a sua vontade, se não tem como declarar a vontade, e não é nenhum dos casos que nós vimos lá no artigo 4º, né, então o juiz declara a ausência, fala, você está ausência, e eu vou nomear uma pessoa para o seu lugar, e nomeia uma pessoa para o lugar daquela outra pessoa, o nome dessa pessoa é curador, então vamos lá, absolutamente incapaz, artigo 3, ele tem representantes, são pessoas que representam eles, relativamente incapazes, artigo 4º, eles têm assistentes, são pessoas que assistem a esses menores, ausentes, artigo 22, ele tem curador, curador, que é a pessoa que vai ficar responsável pela guarda daqueles bens, e pelo bom cuidado daqueles bens, tá, vou falar de novo, vocês têm oportunidade de deixar aula de novo, assim que terminar, eu pus para gravar, então assim que terminar, eu vou postar ela, para quem não assistiu, né, mas vamos lá de novo, artigo 3º, absolutamente incapazes, eles têm representantes, eles são representados, absolutamente, ou, artigo 4º, os relativamente incapazes, do artigo 4º, eles têm assistentes, as pessoas assistem eles nas decisões, e os ausentes do artigo 22 têm curadores, tá bom? Não esqueçam disso. Então vamos lá, então nomeia um curador. Para quê? Qual que é a história desse curador? O curador é a pessoa que a partir daquele dia, do dia da decretação da ausência em diante, até um certo prazo que nós vamos ver já já, então daquele dia, até um certo prazo, é ele quem vai tocar a vida da pessoa. Então ele se investe dos direitos da pessoa. Ele quem entra dentro do direito da pessoa. Por exemplo, imagina o cara, o dono, o Mark Zuckerberg, acontece isso com ele. A pessoa que vira curadora do Mark Zuckerberg vira automaticamente presidente do Facebook. é automático a presidência do Facebook, do conglomerado. Por quê? Porque ele entra nos mesmos direitos e nas mesmas funções que tinha o ausente. Aí a figura passa a ser chamada de ausente. Vamos imaginar que o pai da família X deixou um representante. mas o cara não quis. Não quis. Falou, não, não quero. Não quero. Não tem interesse. Ou então, outro caso, quando eu der para ele poderes menores do que ele precisa ter para trabalhar. eu deixei lá na carta o senhor X deixou lá na carta que o senhor Y assume minha função, mas ele não pode assinar por mim. Pô, legal, o cara pode administrar, mas não pode assinar por você. E quando tem que pagar um cheque, você precisa assinar. nesse caso, o artigo 23 é bem claro, que também se declarará ausência, se numerará o curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira, às vezes ele não sabia que era ele ou não possa, esse não possa pode ser, ah, esse eu não posso assumir agora não, ah, tá difícil, ou até, ah, tem conflito de interesses. Ele nomeia como seu curador um cara que é administrador da empresa concorrente. o cara vira e fala, não dá, né, como? Existe aí um conflito de interesses, como que eu vou administrar ele e o concorrente ao mesmo tempo? Não dá. Ou, ou, seus poderes forem suficientes, como eu falei pra vocês. Nesse caso, também vale o artigo 22. também vale o 22, tá? o interessado é um ministério público, vai chegar e vai falar, não, o senhor juiz, nomeia um curador. Por quê? Porque nesse caso ele deixou, mas ou o cara não quis, ou o cara não pôde, apresentou a justificativa do não poder, ou os poderes que ele delegou não são suficientes pra atacar a empresa. O cara, ó, louco, maluco, esvairado, treslocado, loucão, doidão, tá? Nesse caso, também o juiz entra na brincadeira. Também o juiz entra na brincadeira. Professor. Oi. Eu não, talvez eu não tenha, esteja prestando atenção, não sei, mas eu não entendi esse artigo 23. Vamos antes, lá no 22. Eu vou até grifar aqui pra você ver, ó, se não houver deixado o representante, tá vendo aqui? Sim, tô vendo. O procurador, tá? Se não deixou o representante ou o procurador, não deixou, fácil, o juiz decreta quem vai ser o curador e ponto final. O 23 fala o seguinte, pode ser, ah, e se o cara deixou e a pessoa pode, também não tem o que falar, é essa pessoa que vai administrar e ponto final. pode ter o caso de ele ter deixado o representante e a pessoa não quiser ser representante. Pensam o seguinte, Natália e Adrian são representantes do primeiro D e primeiro E. São os dois representantes de turma. um belo dia eles cansam e avisam pra mim que Júlia e Ana Júlia, tem mais, né? Podem ver? Júlia Maria e Ana Júlia são os novos representantes e elas não sabem. E eu mando um negócio, oi, tudo bem? ó, agora eu vou botar vocês no grupo de representantes de classe pra falar elas, como assim? Eu não quero isso não. Pode acontecer? Pode. Às vezes o cara queria fazer alguma coisa, queria ter uma atitude drástica, deixou por escrito alguém pra administrar, esse alguém quando descobriu falou, ah, eu não, não quero. Não quero, não tô sabendo de nada, não foi combinado comigo, tô abrindo mão. Esse é o primeiro caso. Pode ter um segundo caso, que a pessoa não pode. Por que que ela não pode? Por diversas razões. Ele pode ter deixado o filho menor de idade. Fora que o povo vai falar, mas menor de idade não pode. Lembra que eu falei lá no no artigo 4º? É menor de idade não pode ser uma empresa. Não pode. Aliás, no artigo 5º, né? Menor de idade não pode ser uma empresa. A não ser que seja emancipado. Se não for, não pode. Então, o menino não pode. Ah, deixou poderes pro cachorro. O cachorro não pode. Deixou poderes pro administrador do concorrente. o cara não pode administrar a empresa dele e o concorrente. Pra que lado que ele vai bater. Então, são diversas situações que enquadram que não pode. Ah, deixou pra esposa, mas a esposa vai dar à luz. E a esposa, depois que der à luz, ainda tem o tempo de recuperação? Ela não pode. Ainda tem criado a criança? Não pode. Entendeu? Então, nesses dois casos, existem esses dois casos. Ou eu não quero, ou por alguma razão eu não posso. E existe um terceiro caso. Que é, ele dá poderes insuficientes. Eu hoje, na coordenação, posso dar poderes, por exemplo, pra qualquer professor. Ó, pode falar o que vocês quiserem. Menos assinar por mim. No fundo, no fundo, no fundo, esse cara, ele só vai ficar jogando um recadinho pra lá e pra cá. Porque o grosso da função, da coordenação, é assinar papel. É assinar requerimento de estágio. É assinar as coisas. E aí, essa pessoa não vai poder. Por que que não pode assinar? Por que que ela não pode fazer essas coisas? Porque o cara não deixou poder. nesses três casos, acontece a mesma coisa que se ele não tivesse deixado representante nenhum. O que a lei quer dizer é o seguinte, ó, tem um caso, ele pode ter ou não ter deixado representante. Mas ele também pode ter deixado representante ou representante não querer, não poder, ou ele não ter deixado coisa suficiente. Nesses casos, vale o artigo 22. qualquer interessado ou ministério público pode ir lá e falar, ó, os caras não querem, não podem, não tem poderes, ou ele não deixou nada escrito, então nós queremos que seja declarada a ausência dele. E não mesmo curador. Entendeu? Então, o que que o artigo 23 faz? Ele fala, ó, se ele não houver deixado representante, tá certo, aqui fecha no 22 e eu já sei o que fazer. Se ele deixou representante e o representante topou, fecha no 22, ponto final. Mas e se ele deixou o representante e o representante não topar, não puder, não tiver poderes? Bom, então nós temos que fazer um artigo para falar o que que vai fazer. Então, nesses três casos, não quer, não pode, não tem poderes, fica valendo a regra do 22. Entendeu? Agora eu entendi, sim, muito obrigado. Ah, dá. Professor, vamos supor que o cara desapareceu ao dono da empresa e ele não deixa ninguém. A pessoa que assumir, ela vai meio que, não sei se a palavra vai se alterdar, todos os tipos de direito financeiro, tudo? Não. não. Vamos lá. Para eu falar da figura do curador, fica mais fácil eu dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, aí vocês vão entender. Vai vir para Uberaba uma exposição de quadros do Leonardo da Vinci. quadro, escultura, vai vir aqui para Uberaba. Vai ficar um mês aqui em Uberaba. Aí traz Monalisa, traz algumas gravuras, traz um monte de coisa para cá, Uberaba. Coloca onde ela vai ficar em exposição. Alguém precisa tomar conta disso. Não precisa. Não vai ficar ali. ao Deus dará. Para isso, a pessoa que trouxe a exposição, nomeia uma, contrata alguém para tomar conta disso. Não é dele, é do Museu do Louvre, não tem nada a ver com ele. Ele só vai tomar conta daquilo como se dele fosse. A essa pessoa dá-se o nome de curador. É o cara que olha uma exposição. Por exemplo, o MASP em São Paulo, Museu de Arte de São Paulo. O MASP tem um curador, que é a pessoa que fica lá olhando, vendo se as pinturas estão bonitinhas, se as esculturas estão legalzinhas, se está tudo limpinho, olha a iluminação e vê se está tendo desgaste ou não. Por quê? Porque ele sabe que passado um tempo ele vai devolver aquilo que demora. Então, ele toma conta de uma coisa que não é dele como se dele fosse. O cara que vai assumir essa empresa, a pessoa que vai assumir essa empresa, ela não herda. Pode ser algum herdeiro? Pode. Ele pode deixar a esposa, pode deixar um filho mais velho, um filho maior de 18, pode? Pode. Claro que pode deixar alguém que até venha a herdar. Mas, nesse primeiro momento, no momento em que nós estamos falando agora, não se fala em herança. Se fala na nomeação de um curador, que é uma pessoa que vai administrar os meus bens como se dele fosse. É ele quem vai cuidar desses bens. Então, por enquanto, nós não estamos falando nada de herança. O cara apenas administra os bens da outra pessoa. Entendi. Então, ele não vai ganhar por isso, né? Não, ele vai ser assalariado e só. Vai ganhar uma remuneração, um salariozinho, mas não ganhou nada. Ele apenas administra aqueles bens. Ok, ok. Tá bom? Eu vou avançar porque aí vocês vão entender o porquê da ausência e o porquê do curador. Se tiver dúvida, me para. Olha aqui. Passou um ano passou um ano da declaração da ausência. Um ano e nada. Nada. Quietinho. Mas ele deixou representante ou procurador. E, nesse caso, passa a ser três anos. Então, ele não deixou representante um ano. Ele deixou representante. Passou três anos e o cara não apareceu, a gente já começa a desconfiar. A gente já começa a achar que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Nesse caso, nesse caso, os interessados vão requerer que se declare novamente ausência e que se abra a sucessão provisória. O que é sucessão provisória? Passou um ano e ele não deixou representante. passou três anos, mas ele deixou representante. E não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Nesse caso, a família vai falar, não que eu queira falar nada, não, mas eu estou com um mau pressentimento desse caso. Vamos abrir a sucessão provisória? Vamos. Nesse caso, abre-se a sucessão provisória. O que significa isso? provisoriamente vai rachar os bens. Vai ter a herança. Aí, agora sim, eu começo a falar em herança. Agora sim, terminado isso, eu desfaço a curadoria e aí as pessoas que são donas dos bens vão entrar nelas porque elas passam a ser donas dos bens. É aqui, tranquilão. Então, lembrando, não esqueçam, anota aí no caderno. Se não deixou ninguém, é um ano o prazo. Se deixou alguém, é três anos o prazo. São três anos o prazo. Sendo um ano ou sendo três anos, o cara não apareceu, pode pedir para abrir provisoriamente a sucessão. É do dia para a noite? Claro que não. a sentença que determinar a abertura da associação providória só produzirá efeitos 180 dias depois de publicada pela imprensa. Então, vamos lá. Eu vou lá, o senhor X não apareceu, passou um ano, nada, ou passou três anos e ele tinha deixado o procurador nada. eu vou chegar e falar, poxa vida, carambola, e agora? E agora? Ah, vou pedir a sucessão provisória. Vamos, vamos. Entro com o pedido para o juiz. O juiz, sabendo que a pessoa pode ter acontecido alguma coisa, pode ter perdido a memória, pode estar em algum lugar, mas não pode coisa. O que o juiz vai fazer? O juiz vai falar, beleza, vou abrir a sucessão provisória. Beleza? Beleza. Então, eu já vou virar, já vou virar herdeiro hoje? Não. O processo de sucessão provisória começa da seguinte maneira. Eu vou publicar na imprensa, em jornais de grande circulação, um aviso de que tal pessoa desapareceu, tal pessoa se encontra ausente e ela, se ela quiser, pode vir e assumir, reassumir suas funções de novo, reassumir sua vida de novo. Caso ela não apareça em 180 dias, aí eu vou abrir a sucessão dele. Provisoriamente, mas vou abrir a sucessão. Beleza? Beleza. Espera. 180 dias. Deu 180 dias? Deu. Então, ótimo. Aí, então, nós vamos proceder à abertura do testamento, se o cara tem um testamento, se o cara deixou um testamento, se não deixou, abrir um inventário. O que é um inventário? inventário é quando você pega todas as coisas dele, faz um grupo, agrupa todos os bens e agora nós vamos partilhar, agora nós vamos rachar. E faz tudo isso como se o o azeite fosse falecido. Como se, não falei que decretou morte presumida, é como se falecido fosse. então, nós vamos fazer aqui, provisoriamente. Tá, dividi os bens e o cara apareceu. Passou cinco anos, passou um ano eu dividi os bens, passou mais quatro anos, o cara apareceu. Ele deu a luz da graça. E aí? A professora não tem mais nada da vida, né? Já fizeram a sucessão dele. Tem mais nada da vida, né? Tem, tem sim. Olha o que diz o artigo 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, fez uma ligação de telefone, passou um e-mail, mandou um WhatsApp com a fotinha dele, tomando água de coco, nas ilhas Seychelles, que ele resolveu mudar para lá e vender água de coco, depois, num certo tempo, voltar, ele apareceu, apareceu, mas já foi feita a posse provisória. E agora? O que acontece? Arrecada de todo mundo, pega tudo de todo mundo que é dele e devolve para ele. Pronto. Pronto. Professor? Oi? Isso se encaixa também naqueles períodos de 15... Não, desculpa. Se passar 15 anos, ele não tem mais direito, né? Isso. Nós vamos chegar lá. Ah, entendi. Estou mostrando aqui bonitinho, tá? Então, ó, fez a sucessão provisória, abriu a sucessão provisória. Ele, o sucedido, apareceu, todo mundo tem que devolver os bens para ele. Tudo, 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 tudo. Tem que devolver todos os bens. O professor, você não sabe da maior, eu até queria devolver, mas, ai, meu Deus, não sei nem como falar. Eu perdi uma das empresas para ter que pagar do bônus. Por quê? Porque você estava diminuindo o patrimônio que não era seu. eu te dei posse provisória. Não te dei posse definitiva. Você vai pagar com seus bens. Nós temos que devolver para o cara tudo, 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 tudo que ele pegou. Ou tinha. Desculpa, tudo que ele tinha. Temos, temos. Vamos devolver para todo mundo. Então, olha só o risco que é. Você assume bem, mas ele não é seu. Você está na posse dele, mas ele não é seu. Ele é da pessoa, do cara. Só vai ser seu depois de um tempo. Por quê? Porque se ele aparecer, é dele. Passou dez anos da sucessão provisória. Professor. Oi. Isso você passou na videoaula, né? Você só inverteu a ordem, né? Exatamente. Você trocou. Exatamente. Agora eu estou mostrando a lei. Na videoaula eu não mostrei a lei, não foi? Eu só expliquei. Agora eu estou mostrando a lei. Para vocês entenderem. Passou dez anos. Passou dez anos. E o cara não voltou. Então, olha, vamos voltar. Passou um ou três anos. Pediu, então, um ou três. Passou mais dez. Onze ou treze. Passou esses dez anos, ele pode pedir a sucessão. Ele pode pedir para converter a sucessão provisória em sucessão definitiva. Aí sim. Aí sim. Passou dez anos. O cara não voltou? Cara, tem jeito. Tem que fazer a sucessão definitiva. Ponto final. A gente passa. Passamos as coisas. Acabou. Passou esse tempo. O cara com quinze anos volta. Volta e eu quero meus bens, eu quero tudo. Tá bom te devolver. Vamos se está vivo, né? Nós vamos. Só que agora, diferentemente da situação lá atrás, que você recebia todos os seus bens do jeito que você deixou, agora você vai receber tudo do jeito que está agora. Você vai receber o que tem agora e não como você deixou. Ah, eu perdi a empresa. Tá perdida. quem mandou você sumir? Ah, mas ele tem que ressarcir nada, meu jovem. Você sumiu. Ele tentou fazer as coisas, eu sei que não conseguiu. Tá? Então, nesse caso, se ele aparecer, é do jeito que os bens estão naquele momento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, ele não é obrigado a pegar os bens de volta, só se ele quiser. Só se ele quiser. em todos os casos. Eu tô falando o seguinte, eu tô partindo do pressuposto que a pessoa volta e fala, ó, eu quero minhas coisas de volta. Pode acontecer de volta e não querer? Pode. Opa, lá que pode. Normalíssimo. Mas eu tô julgando que ele vai voltar e quer. Professor, e se ocorrer dele voltar, tipo assim, tem uns 15 anos, ele voltou e tem a prova que ele tava, vive esse tempo todo, tipo assim, igual o senhor falou, mandou mensagem, trocou e-mail, essas coisas, tem chance dele voltar com as coisas dele? Ó, se ele, se ele fez tudo isso, se ele fez todas essas coisas e falou, por exemplo, com quem era, era administrador, com curador, ou com filhos e esposas depois da associação, não poderia nem decretar a ausência dele, porque ele não tá ausente. Porque senão seria o seguinte, vamos imaginar assim, é, eu sou chamado pra ir dar aula numa missão da África, o governo faz muito isso, ou ficar três meses na África, e vai embora. nesses três meses, eu estou fora de casa, mas eu não estou ausente, eu tô fora de casa. Minha esposa não vai poder entrar com uma decretação de ausência, porque eu só tô fora, eu tô mandando, eu tô falando com ela, eu mando mensagem, eu converso, então, eu tô fora. Nesse caso, se o juiz fica sabendo, pode dar até uma zebra muito grande pra quem trocava mensagem com ele e não falou, falou, meus caros, ausente, ausente nada, ele tá aqui, ó, se ele quiser, ele quer abrir mão, pode abrir mão? Claro que pode. Pode chegar e falar, não quer mais nada, ele chega, eu cansei, fica com tudo, enfia onde vocês quiserem, eu tô indo embora. Pode, pode, mas você não pode decretar ausência. Entendeu? Então, nesse caso, vamos imaginar que ele apareceu 15 dias depois, 15 anos depois, e fala, não, mas eu trocava e-mail com o curador. É o curador quem tem que pagar. Tem que devolver tudo e é o curador quem vai ter que pagar. Porque o curador sabia que ele não tava ausente. Quando eu falo ausente, ausente, é o cara que não dá notícia nenhuma. A gente não sabe o que aconteceu mesmo. Como eu falei pra vocês, como tem multa no Rio de Janeiro, que vai lá, coloca no micro-ondas e acabou. E nunca mais ninguém sabe, porque não sobra nem, só sobra cinza, não dá nem pra fazer DNA. Não, professor? Oi? Exemplo, uma pessoa sumiu, só que a empresa dela tava quebrada. Aí a pessoa que ficou no lugar dela reergueu a empresa dela. Aí você passou 15 anos. Quando essa pessoa voltar, ela vai ter que pegar a empresa já reerguida ou vai ter que fazer a empresa quebrar de novo? Nesse caso, o que que acontece? A pessoa, na hora que assume o negócio, ela vai virar pro juiz e vai falar, ó, seu juiz, a empresa tá triturada. Nós vamos fazer o que for pra reerguer essa empresa. Beleza? Beleza. Reergueu a empresa. Quando o cara volta, em alguns casos, o juiz não dá o direito pra esse cara ter a empresa de novo. Por quê? O cara voltou, professor, ele tá dentro do prazo, tá dentro dos 10 anos, voltou com 3 anos, professor. Vamos imaginar que eu sou dono de uma empresa, né, eu sou dono de uma joalheria, por exemplo, minha joalheria tá quebrada e eu faço um trimelique com a minha esposa, falar o negócio seguinte, eu vou vazar, sumir na braquiária, sumir. e você fica com a empresa. Eu vou vazar, você pede minha ausência, aí vem minha ausência, e aí você começa a falar com os credores, chora, fala que aí eu sumi, você não sabia, pede ajuda, pede pra alongar a dívida, pede ajuda no banco, tudo, e nós vamos resolver. Passa 3 anos, a empresa tá sanada, zeradinha, bonitinha, funcionando, aí eu volto. Fica fácil desse jeito salvar uma empresa, não fica? Por isso que tem muito juiz que, quando acontece isso, ou o juiz fala, bom, tá praticamente quebrada, eu vou quebrar ela, decreta a falência, ou você vai, reergue, a empresa vai receber por isso, um curador vai receber por isso, e quando a gente fizer a sucessão, eu já faço a sucessão para as pessoas mesmo, faço a provisória. Se voltar e eu ver que tem rolo, eu faço a definitiva e deixo o cara sem nada. Pode ser que acontece isso sim. Muito mais para tirar a chance do cara querer dar um golpe no judiciário, nos credores, fez uma ação de má fé. É uma ausência causada por má fé. Pode, pode ser. Continuando, se a pessoa, o ausente, tiver 80 anos de idade ou mais e 5 das últimas notícias, o juiz também pode dar a sucessão definitiva. Porque aí o juiz praticamente vai dar a morte presumida. O cara tem 80 anos, desapareceu, ninguém tem notícia, passou 6 anos, passou 8 anos e ninguém sabe nada do cara. Ah, ele morreu. Ele morreu. Isso aí é muito difícil que não morreu. Então, nesse caso também vai a sucessão definitiva e às vezes até já com decretação de morte. Então, passou então 11 ou 13 anos. Ele não apareceu. Passou. Passou. Mais 10 anos. Então, nós já estamos com 21, 23 anos. Passou mais 10 anos. Ah, aqui, que eu tinha explicado para vocês. Está no 39. regressão de sucessão nos 10 anos seguintes, depois disso, abertor da sucessão ou alguns de seus descendentes, aqueles que haverão ou esses, haverão só os bens existentes nos estados que se acharem. Pronto. Então, ele vai pegar só os bens existentes no estado em que se acharem. se passar mais 10 anos, 21 ou 23 anos, ele não tem direito a mais nada. Aí não tem direito a nada mesmo. Aí acabou. Aí já era. Aí passou o tempo, foi sim. Tá? Então, é essa que é a sequência. Legal. Na aula passada, eu tinha conversado com vocês. Hoje eu estou mostrando na lei como se coloca. Detalhe, na aula passada, eu tinha falado um conhecimento que eu tinha e essa lei foi modificada, acho que no final do ano passado, eu não peguei essa modificação. Peguei só depois que eu fiz esse compilado para vocês, que eu devo ter falado que esperava 5 anos, dava sucessão provisória. 10 anos a definitiva, 10 anos perdi a todo direito. Não é mais 5 anos. Passou a regra dos 5 anos. A regra agora são um ano se não deixou ninguém e 3 anos se deixou alguém. Tá bom? É essa que é a regra agora. Tá, jóia? Ah, turma, 2h25, eu não vou nem começar a aula. Tá, 2h25, deixa quieto. Vamos. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Sobre a respeito do negócio das lâminas lá e tudo mais. Aí teve essa última aula, essa última aula foi gravada, eu fiz o resumo de todas, tem que fazer dessa também, ou dessa era referente às outras, era só a explicação? Não, 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 não. Ó, essa aqui, como eu só expliquei coisa da aula passada, não precisa. Ah, sim. Não precisa. Ah, desculpa, eu esqueci, né? Ainda bem que eu lembrei. Escreveu o presentão aí pra gente no... no... no chat, pra ganhar a presença da aula. Tem pergunta aqui no chat, eu vou ver agora. Já vou responder. O senhor vai disponibilizar esses slides, professor? Eles não estão, não. Não? Eu acho que eu fui, gente. Pois não. Ah, Ah, não, colocou naquela videoaula gravada, é esses? Isso. Mas tá 23, 24 nessa aula? Não, eu preciso... Parou até o momento. É, eu vou conferir isso aí. Vou conferir isso aqui. Deixa eu ver. Aham. Vamos lá, vamos lá. Professor, aquele também aula onde dúvidas não é necessário colocar também não, né? Não. Deixa eu ver aqui a pergunta da Gabriela. Se alguém ficou com os bens dele e até com a casa e depois queimou a casa. Ah, volta. Foi sequestrado. Tá. Vamos lá, Gabriela. É, não foi só você não, viu? Eu também queimei os neurônios aqui. Vamos lá, Gabriela. Fácil de entender. Se o cara foi sequestrado, provavelmente, alguma pista, alguma coisa o sequestrador vai deixar. Imagino eu. Se o sequestrador não deixar e depois desse tempo todo descobriu que ele foi sequestrado, ele volta e prova que foi sequestrado. aí as pessoas vão ter que devolver do jeito que está. Você coloca quem ficou com o bem e depois queimou a casa. Se for provado que ele estava sequestrado realmente e que ele não podia exprimir sua vontade, vai ver quem ficou com a casa. Foi o cara. ele quem tinha a posse, ele quem tinha a posse. Ele quem queimou, ele quem queimou. Então, sai do ausente, ele foi sequestrado, entra no artigo 4º, que é o quê? Que é o cara que, por alguma circunstância, não pode exprimir sua vontade. Ele está sequestrado. Então, se cai para o 4º, o cara tem que devolver tudo para ele. Ou o dinheiro. mas ele quem tem que devolver. Tem que devolver. Mas ele não tem bem nenhum. Aí o cara vê o que faz. Aí fica na mão do juiz a pena que ele vai ter. Mas sim, tem que devolver tudo, 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 tudo. Porque se ele foi sequestrado, ele não está mais nos artigos que eu falei agora. Ele não está mais, por exemplo, no 36, ele está no artigo 4º. Ele, por um determinado momento, foi proibido de ter sua vontade. Então, nesse caso, por estar lá no artigo 4º, aí tem que devolver tudo, 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 tudo. Mas queimou. Não podia ter queimado. Mas vendeu. Não podia ter vendido. Tinha que ter cuidado. Tá? Então, esse que é o procedimento. É inciso 3º, né, professor? É artigo 4º, inciso 3º. Exatamente. Isso mesmo. É declarado pelo juiz, né? Isso. Do artigo 4º, só o inciso 1º, que não é o juiz que declara. Questão de idade é questão de idade com a final. O restante, tudo precisa ser declarado pelo juiz. Professor, depois de 10 anos lá que ele sumiu e tal, ele voltou, só para lembrar, as coisas passam para ele do jeito que ele deixou. Os 10 primeiros anos. Agora, depois de 21 ou 23, do jeito que está, devolve para ele. Ó, no 11, 11, ou 13, ou 13. Entendeu? Entre 11 e 13, ele pega tudo do jeito que ele deixou. Ah, entendi. Aí depois, ou 21 ou 23. Isso, de 11 a 21, ou de 13 a 23, ele pega do jeito que estiver no momento. Ah, entendi. E 22 ou 24 em diante, perdeu todo o direito. E se torna definitiva, ou se tiver lá de 80 anos de idade, né, o ausente, ou 11, 13 anos. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigado. Isso mesmo. Posso? Deixa eu voltar aqui. Eu tinha tirado aqui, mas eu volto aqui. Professor, uma pergunta. O filme Argo vai cair na sua prova ou não? Vai. Tá. Gente, espera um segundinho que eu vou abrir a porta para a Maria aqui, que ela quer sair. Né, Beto? Pode sair aqui. Ah, gata é um problema. Novamente, não se esqueçam de colocar o presente ali para mim, tá? Para eu ter esse controle. O nome do filme é Argo? Isso. Ah, tá. Obrigada. Nada. Fala, Ana Júlia, quer perguntar alguma coisa? Quero. É porque eu anotei, eu não sei se eu anotei certo, em relação ao curador. É a pessoa, é quem entra nos direitos e nas mesmas funções do ausente por um determinado tempo até ele aparecer, se ele aparecer. Isso mesmo. Certo. Só que, só que lembra, ele, ele não tem direitos sobre o, as coisas, ele apenas administra, tá? Certo. Ele não tem direito sobre nada lá, ele só administra as coisas. Oi? Quanto tempo que ele administra as coisas até o ausente aparecer no caso? Vinícius, depende. Por exemplo, vamos imaginar que passou um ano ou passou três anos se esse curador, se o procurador for nomeado e o juiz faz a sucessão provisória, a esposa da pessoa pode assumir, pode ter um filho maior de idade que queira assumir, pode? Pode. Então, aí o curador não tem mais parte. Pode ser que ninguém entenda do negócio. Nada, não tem nada, 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 nada. E fala, bom, mas o curador entende, a empresa está boa, está funcionando, deixa ele, deixa ele. Tá? Então, vai depender muito da situação. Aí, a situação em si fala mais do que a situação além em si, vale mais o caso concreto do que a lei. professor, professor, sobre esse filme que você falou que vai cair na prova, você sabe onde que a gente assiste ele? Porque eu pesquisando aqui eu não achei no lugar. Eu coloquei ele. Você não mandou o filme? Não. Não, você não mandou. Você só falou que ia mandar e não mandou, não é? Vocês não me lembraram, isso aí eu coloco fácil, tá? Tá no meu drive, sai rapidinho. Tem dor de cabeça nenhuma? Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Vamos lá. Professor, o que vai cair na prova é referente a tudo que a gente viu desde o início. Isso, isso mesmo. Vai dar tópicos mais importantes. Você vai passar alguma coisa antes da prova, tipo as matérias que mais vão cair ou tudo? Tudo pode. Tudo pode. E quando eu falo tudo pode, é tudo pode mesmo, inclusive, tudo pode nos outros trimestres também, viu? Cadê? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é. Professor, referente aos resumos do Jamboard, nós vamos te enviar os resumos de todas as aulas que tiveram até hoje? Isso mesmo. o professor, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou muito curiosa. Já teve, tipo, algum... Ah, vou falar. Já teve, tipo, algum caso da pessoa sumir e voltar depois de 20 anos? Tem, tem, tem sim. Às vezes, ela fica desaparecida por N motivos. tem gente que é sequestrado, né? Isso aí tem, infelizmente tem. Tem gente que é... Tem gente que, do nada, essa pessoa, ela passa por algum problema e desaparece, some, né? Tem gente que se muda, decide, fala, não, cansei, cansei de tudo, cansei de família, cansei de tudo, vai embora. Tem? E depois, num certo tempo, resolve voltar. Tem, tem sim. Podem ter certeza, se a lei regula o caso, é porque alguma coisa tem a ver. Do nada, não vai fazer. Para nada, não vai fazer. Então, se a lei regula o caso, é porque acontece isso sim. Todo mundo colocou presente lá no... no chat, posso fechar a lista? Tem que fazer relatório do filme. Não está indo. Tem, tem que fazer relatório do filme. Achei que eu tinha colocado, como não coloquei, então está aí. Bom, galera, valeu, brigadão. Aula que vem, novamente, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, dia 10, né? A gente continua andando, vamos bater mais um papo sobre a lei. Agora eu vou organizar certinho, vou ver os slides que eu coloquei, que eu tinha certeza que eu tinha colocado, né? Vou ver, se eu não coloquei certo, eu recoloco, pode deixar. E eu já vou organizar os slides certinho. Semana que vem, nós temos mais uma conversa. Fala, Daniel. Lembrando que quarta-feira não tem aula, hein? Eu passei uma matéria para 15 dias, tá bom? Em CTH. Então, quarta-feira nós não temos encontro. Fala, Daniel. Valeu, galera, então. Obrigadão para vocês. Boa tarde. Forte abraço. Obrigadão. Vai lá, vai lá curtir um pouquinho de aula do Admiros. Tchau, para vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Oi.